Ele escolhe quem ele quer, ele usa quem ele quer. Quando mandaram buscar Davi para que ele fosse ungido, que já é sério, olha, para o que você veio fazer, ô homem de Deus, eu te dei o melhor. Mas sobrou aí uma raspinha do tacho. E como é que ele é? Ele é menor da casa, é franzino, cisudo em palavras, e ele é do cabelo vermelho, ou seja, ele é ruivo. Mas o ruivo daquela época não é o ruivo de hoje, qual a diferença? A cor é a mesma, mas o cabelo é diferente no que? No tratamento. Você imagina alguém ruivo no deserto, com sol, era um bombril vermelho. Hoje você põe produtos, mas naquela época era um bombril, quando Davi chegou, a casa é de Davi, mas ele não entrou, diz o texto, e Samuel fê-lo entrar, quando ele chegou ele parou, Samuel, você pode entrar. Eu estou aqui por tua causa. Entra, Davi não era oferecido, ele foi chamado. A casa é dele, mas Samuel disse, entra, quem está mandando sou eu. Deus não trabalha com oferecido, Deus trabalha com quem é chamado. Então coloca isso no teu coração, ele te chamou. E se ele te chamou, ele vai lhe usar. E se ele te chamou, ele vai lhe exaltar. E se ele lhe chamou, ele vai lhe levantar. Se ele te chamou, deixa tudo com ele. Escolha vem da soberania, mas eram dois, pastor, dois barcos. Então Jesus vai entrar em um e vai rejeitar o outro. O fato dele ter escolhido o barco de Simão, não significa que ele rejeitou outro barco. Não tem nenhum lugar escrito que ele rejeitou outro barco. É que naquele momento, ele vai usar aquele barco. Na verdade, sonho de Deus, ele tem uma fila. E é preciso respeitar a senha. O maior sonhador da Bíblia, quando se vai falar a respeito, vai falar de José. A Bíblia diz que José sonhou na adolescência. Depois que José sonhou, tem uma fila. E os sonhos vão se convergirem lá na frente. Sonha José, sonha o padeiro, sonha o copeiro e sonha o faraó. Vejam que já são quatro sonhadores. José, o padeiro, o copeiro e o faraó. Quatro sonhadores na mesma fila. Dos quatro, quem sonhou primeiro? José. E qual foi o sonho que se realizou primeiro? O do padeiro, o do copeiro. Para depois, o de José se realizar. Mas quem sonhou primeiro? José. E por que que o dele se realizou depois? Que para se realizar o de José, tinha que se realizar o do padeiro. Tinha que se realizar o do copeiro. Para que ele então fosse chamado a sua senha. Hã? Compreendemos? Ah, mas pastor, no mundo você não tinha sonho. Nem eu, nós tínhamos pesadelos. E o que que Jesus fez? Foi lá, salvou a gente, trouxe-nos pra cá e disse, olha, toma a senha. Agora fica na fila. Você quer que o sonho se realice? O padeiro ainda não foi humilhado? A primeira vaga que se abriu foi a de padeiro. Profissão honrada. Mas José era pra ser governador. Então, essa vaga não vai ser ocupada agora. Quer trocar? Então fica na fila. Quer entrar numa brecha que se abriu? Quero. Vai perder o sonho maior. Quer entrar na lacuna que tá aberta? Ah, eu quero, não aguento mais. E o sonho que Deus te fez sonhar lá na adolescência? Vai deixar passar? E o que eu faço? Fica esperando. Tem outro padeiro pra ocupar. Porque cada sonho tem seu propósito. E cada porta aberta é pra um entrar. E cada porta tem a sua largura. E cada escada tem sua quantidade de degraus. Meu Deus. Ei! O copeiro ainda não foi exaltado. O padeiro foi humilhado. E o copeiro tem que ser exaltado. Calma. A sua exaltação vai chegar. Mas antes de você, alguém tem que ser exaltado. Ah, e quando ele for? Dá glória a Deus. Quem sabe a tua senha é a próxima a ser chamada.